A Assembleia Legislativa teve uma solenidade especial em comemoração ao mês das mulheres. Mais de 70 mulheres foram escolhidas pelos parlamentares para receber a comenda Orgulho de Roraima. A honraria foi concedida para 75 mulheres que foram pessoalmente escolhidas pelos parlamentares. O presidente da casa, o deputado Soldado Sampaio, agradeceu à Procuradoria Especial da Mulher e lembrou que a participação feminina na política é primordial para decisões sociais. Todas as senhoras aqui presentes, de alguma forma, se destacam e formam opinião na sociedade orimense. E a gente vem batendo uma tecla que precisa, acima de tudo, não só de norma legal. A norma legal estabelece que os partidos têm que lançar 30% da cota de candidatos de gêneros e aí lê-se basicamente 30% de mulheres, é o que a gente vem percebendo, e aí a gente olha para os tribunais, para o Brasil afora, a jurisprudência, a gente constata que boa parte desses 30% são mulheres que simplesmente estão lá para preencher a vaga, não estão para participar e disputar do processo político. Os deputados puderam escolher cada um, três homenageadas, e as mulheres, cinco. Entre as homenageadas, um nome conhecido na casa foi relembrado. Silvia Macedo, chefe do cerimonial, que está presente no processo legislativo desde a abertura da casa em 1991. Eu fui a digitadora da constituição desse estado, então, para mim, esse reconhecimento que o deputado Gabriel Picanço fez realmente me deixou extremamente emocionada pelos anos de dedicação aos meus chefes, aos meus colegas, à parceria que a gente tem, então é de suma importância para mim. Quando surgiu o meu nome, eu disse, meu Deus, eu fiquei tão emocionada na hora também. Enfim, esse é o reconhecimento desses anos todos. É a casa toda, então, eu fico super feliz. Foi homenageada também a fisioterapeuta Caroline Queiroz, que no ano passado se tornou uma sobrevivente da violência doméstica e hoje apoia outras mulheres que passam por situações semelhantes. É uma honra enorme estar aqui sendo homenageada hoje como orgulho dessa terra. Eu que sou roraimense me sinto especialmente feliz. E ser orgulho de Roraima através dessa casa, que é a casa do povo, é a casa da nossa voz, trazendo nesse mês tão importante para as mulheres, nos dando esse espaço, falando sobre a importância das mulheres não só na política, mas do contexto da mulher, do gênero feminino, na importância para a sociedade em diversos aspectos, é uma honra enorme. Fiquei muito feliz de ver também que muitas mulheres de diferentes classes sociais, diferentes profissões, diferentes campos de atuação foram homenageadas igualmente aqui nessa casa hoje. Foi muito, muito gratificante mesmo. As deputadas aproveitaram para deixar uma homenagem não apenas àquelas que receberam a honraria, mas a todas as mulheres de Roraima, como reforçou a deputada Catarina Guerra. Em nome dessas mulheres que me inspiram e que inspiram o nosso Estado, seja cada uma delas nas diversas funções, sendo Tereza, sendo Natácia, sendo Tute, representada aqui pela Márcia, sendo Carla, sendo Juliana e sendo Carol Queiroz. Como Anas, Marias, Simone, Paulas, como cada uma de vocês, inspiram todos os dias nós mulheres. E é em nome delas que eu homenageio cada uma aqui presente, por serem mulheres que inspiram no nosso Estado. E a gente não precisa ocupar um cargo público para ser inspiração. Aqui tem mulheres, mas tem mães, tem filhas, tem esposas, e tem arquiteta, fisioterapeuta, empresária, delegada, vereadora, que do seu jeito, do seu modo, como tem aqui, que já passaram e que ainda vão passar para ser homenageadas por essa casa. Quem também aproveitou para homenagear a força da mulher foi a deputada Tayla Pérez, que destacou as jornadas de trabalho e que muitas vezes são maiores para as mulheres. Quero parabenizar a todas as mulheres que aqui foram homenageadas, por todos os amigos deputados, todos vocês representam muito, e nós todos aqui, por unanimidade, escolhemos o nome de todos vocês e temos muito orgulho de poder estar nesse dia, podendo homenagear e parabenizar a todas vocês, mulheres. A deputada Joilma Theodora, procuradora especial da mulher, aproveitou o espaço para relembrar que, mesmo com todas as homenagens, ainda é preciso lutar, principalmente contra todos os tipos de violência que têm altos índices em Roraima. Os índices de violência têm aumentado, infelizmente. Isso me deixa muito triste, porque todos os dias, deputado Jorge Everton, quando a gente abre o jornal, a primeira coisa que a gente vê hoje é uma mulher violentada, é uma criança violentada. Então, assim, a gente tem realmente mulheres que se unir para que essa história acabe no nosso Estado, no nosso Brasil. Hoje é muito mais uma questão de consciência, de conscientização entre as mulheres, a sociedade brasileira e a roraimense, da importância das senhoras e senhores, as senhoras participarem da política. Então, essa é a nossa mensagem. Então, essa é a nossa mensagem.